M.C. do Zin que fez dançar vai pra todas as mulheres M.C. do jeitinho que tu quer M.C. do Zin que fez dançar vai pra todas as mulheres M.C. do Zin que fez dançar vai pra todas as mulheres O jeitinho que tu quer MC do Zin que fez, essa vai pra todas as mulheres Me solta mole, me solta mole, me solta mole Rebola, 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 rebola Empina, 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 do jeitinho que tu quer Depois que ela bebe um copo, a novinha se revela Que tu quer saber de tudo, tu dá cachaça pra ela Depois que tiver embrazada, dá-me do jeito que quiser Assim, mulher! Epina, 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 epina a mulher No jeitinho que tu quer Rebola, 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 rebola Rebola a mulher, rebola a mulher, rebola a mulher, rebola Do jeitinho que tu quer